Música Qual o objetivo da meditação? Os espíritos a praticam? Bom, afinal, qual é o objetivo? Existem técnicas específicas para a prática? Qual o maior benefício que ela pode trazer para o ser humano? Ele quer saber aqui se os espíritos a praticam, como essa prática milenar pode auxiliar na busca da espiritualidade e poderia nos explicar esse tema com mais clareza e nos mencionar uma forma de iniciar a prática? Olha, são muitas perguntas em uma só, mas eu vou falar o que eu penso sobre isso. Primeiro, o que é ou qual o objetivo da meditação? Olha, eu penso que a meditação tem a finalidade de nos reorganizar. Se você procurar essa informação com pessoas que praticam a meditação, ela vai dizer que você pode energizar o corpo, você pode se livrar acalmando a sua mente de algumas dificuldades que você tem, focalizando em coisas mais positivas. Você também pode praticar a meditação que é transconsciencial, onde você vai receber informações do mundo espiritual. Ela tem vários enfoques, a meditação. Eu estou falando pouquíssimos aqui. Mas você pode praticar tanto a meditação que os hindus praticam, que tem um objetivo. Mas aí se você falar, mas tem outro tipo de meditação? Tem a meditação budista. Tem outros tipos de meditação. E eu lembro que quando eu era bem jovem, quando eu era adolescente, meu pai era yoga e ele praticava meditação, respiração e relaxamento. E ele me ensinava como fazer isso. A finalidade do que ele fazia era exatamente porque depois de um dia de trabalho, ou antes de trabalhar, você se reorganiza energeticamente, dando um espaço muito maior para você fazer as coisas. Ou seja, quando você está melhor internamente, você faz tudo o que você vai fazer, você faz de forma mais tranquila. A meditação que ele praticava era uma meditação onde você colocava a tua mente voltada para um ponto, que era um ponto imaginário, era um triângulo, era uma mandala, era alguma coisa assim. E ele explicava isso. Um ponto de luz, não importa. Você tem que ter um referencial. E dessa forma você se reorganizava naquele momento. Essa meditação pode ser feita também em determinados temas. Por exemplo, você quer fazer uma meditação sobre perdão, sobre fraternidade, sobre o amor. Você vai conseguir, através dela, entender melhor as coisas, porque aquele é um momento específico em que você está com você e talvez tirando todo o ruído externo. Talvez a gente precisar praticar. Eu penso que a meditação, ela ajuda muito a gente. Quando você pratica a meditação, você pega um momento só para você e nesse momento você faz a tua reorganização, é assim, você pega a tua vida naquele instante e simplifica ela voltando para si mesmo, sem aquelas coisas todas que a gente vai arrecadando no percurso de um dia, de uma vida, que são um monte de cargas, de problemas, de tudo. Então, contas para pagar, mau humor de alguém. Então, nesse momento, você vai lá e fala agora eu vou organizar tudo direitinho porque eu fui muito torpedeado por toda a vida que está à nossa volta, que é uma vida emocional. Quem pratica isso na vida física, e eu sempre digo isso, você continua a ser o que você era. Então, você fala assim, mas os Espíritos praticam? Olha, imagina uma pessoa que está num mosteiro praticando isso a vida inteira. O dia que ela tiver o falecimento físico, ela provavelmente vai continuar praticando da mesma forma. Você vai falar, puxa, mas por que ela praticaria? A consciência tem a tendência a repetir aquilo que faz. Nem todas vão fazer isso, mas existem aquelas que vão fazer. Você fala, mas por quê? O processo de evolução, de crescimento do ser humano, ele não é um processo que é muito claro para nós. A gente aprende as coisas muito mais por amestramento do que por entendimento. Então, se você passar a sua vida toda fazendo a mesma coisa, quando você tiver o falecimento, você continua a fazer, e quem sabe quando você nascer de novo, você vai ter a tendência a fazer. Está cheio disso nesse planeta. São as nossas repetições. Então, é bem provável que um espírito faça isso também. A meditação pode nos levar à clarividência também. Quando você pratica a meditação, você pode expandir, focar os seus chakras, abrir espaços que a gente vai poder aproveitar ao máximo o crescimento espiritual. Quando você me diz para explicar com mais clareza, eu penso que isso é... Eu vou fazer um mini curso, eu estou fazendo uma série de mini cursos, e vou fazer também sobre esse tema meditação, que eu acho que é muito importante, para que as pessoas aproveitem sobre isso. E aí você vai entender melhor. Mas a meditação é uma coisa muito boa, ajuda muito a pessoa. Você fala assim, mas ajuda na busca da espiritualidade? Claro que ajuda. É uma atividade que por si só já é espiritual. Então, aproveite, pratique, desmistifique. A gente não pode ficar inventando um monte de coisinhas na meditação. Meditação é um momento com a gente mesmo, que nos faz muito bem, mas a gente precisa aprender a fazer da forma correta. e a forma correta é aquela que serve melhor para nós, onde a gente se sente bem, onde a gente consegue exercê-la na sua máxima intensidade. Então, talvez você não precise fazer posições estombólicas, nada de coisa... E você consiga simplesmente sentado, fazer uma grande meditação, ou mesmo deitado. Isso tudo você vai ter que escolher, para que você se sinta bem. O nosso site é o www.centrodeestudos.org. O nosso blog é o Fora do Corpo.com. O grupo Amigos do SEC está aí para receber você de braços abertos. Participe dele. E, se você quiser me ajudar a continuar o trabalho, adquira os CDs que falam sobre comportamento de espiritualidade e os livros. Um grande abraço e até a próxima pergunta. E, se você quiser me ajudar a receber você de braços abertos.